Meu nome é Cleonuzia Vasconcelos, sou médica ginecologista obstétrica e faço parte da equipe técnica da Saúde da Mulher do Estado. Minha mensagem é que a sexualidade é uma energia que motiva a busca do amor, do contato, da intimidade. A mulher tem direito a informações para exercer sua sexualidade de forma segura e livre de pressões, sabendo como se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, assim como tendo autonomia para decidir se quer ou não ter filhos, praticando sexo seguro através da dupla proteção, com uso do preservativo, além de outro método anticoncepcional. Mesmo com todas as recomendações existentes, a Organização Mundial da Saúde aponta que as infecções sexualmente transmissíveis ainda são o maior problema de saúde pública do mundo. Mulher, fortaleça seus conhecimentos e não tenha os desafios. Encare o mundo sabendo o poder que tem.